One Punch Man Soco 118, a luta do dragão Nian e o herói rank S Drive Knight, é sensacional galera, aliás esse herói com todas as suas transformações foi uma das coisas mais legais dos últimos tempos em One Punch Man, mas ele deixa muitos mistérios no ar por conta desse poder e por suas atitudes que vão de encontro a uma certa organização misteriosa que se move pelas sombras, Drive tem uma transformação em que basicamente ele se parece muito com Boros e faz todo sentido ele ter isso, quer saber o porquê? Então se liga que eu vou falar nisso agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, que capítulo foi esse de One Punch Man? Coisas totalmente inéditas que não existem na webcomic, Drive Knight pra mim acabou de se transformar num dos meus heróis favoritos aí do rank S, aliás, qualquer herói que aparece ali da classe S quando luta ele se torna um dos favoritos da galera, mas as transformações desse personagem são demais e ele é muito misterioso, deixou umas coisas no ar que eu capitei e eu queria mostrar pra vocês que faz todo o sentido, será que teremos Bólos novamente dentro de One Punch Man? Pelo menos nem que seja ali uma referência direta a ele, eu espero que sim e Drive Knight mostra que possivelmente já tem alguma coisa ligada aí a uma das ameaças mais terríveis que já apareceram dentro de One Punch Man. Antes de eu continuar, aproveita pra se inscrever, se ainda não se inscreveu, ativa o sininho pra receber novas notificações e bora lá falar de One Punch Man Soco 118. Bom, esse capítulo foi sensacional e eu queria deixar aqui um adendo que eu espero que troquem o estúdio de animação para animarem essa luta em alto nível como tivemos, por exemplo, na primeira temporada. A moto desenhada por Murata aqui, que abre as páginas, é demais galera, é sensacional. O Drive Knight utiliza sua transformação tática conhecida como carruagem e ele pula sobre Nian, o herói circunda o monstro e pulveriza um gás anestésico na tentativa de imobilizar Nian e assim o capturar. Mas o monstro se esquiva através de uma rachadura no chão, esse poder no Nian chega a ser engraçado porque literalmente fica em perspectiva 2D. E podemos ver mais de suas atitudes, sempre que ele se sente acuado ou ameaçado, Nian bate em retirada por não conseguir prever os ataques. Basicamente o que um gato faz. Ele fez isso com o Saitama, com o Puri Puri e tentou fazer aqui contra o Drive Knight. Porém, nosso herói libera uma forte solvente ali no chão, quase um ácido, que força Nian voltar à superfície. O herói lança vários mísseis em direção ao gato demoníaco, mas o monstro se esquiva facilmente. Nian se prepara para um golpe fatal e o detalhe legal desta cena é que antes desse ataque, ele cata e faz uma pergunta meio que retórica a Drive. Se ele acha mesmo que a única coisa que Nian pode fazer é desviar. E após a sua frase terminar, ele não desvia e acaba levando um coice bem na sua cara. Drive Knight faz então a sua transformação tática do cavaleiro e acaba metendo um belo de um chute no monstro que voa pelos ars. As transformações de Drive aqui confirmam o que eu disse no vídeo anterior sobre as transformações dele serem basicamente derivadas de peças do Shogi, que é o xadrez japonês. Inclusive a última transformação, eu previ isso no vídeo anterior, exatamente. Bom, Nian que foi arremessado pelo ar e mais uma vez socado pelo herói, consegue entrar em uma das fendas do traje de Drive Knight e o ataca por dentro utilizando o seu golpe chamado Retribuição Felina. Sensacional o nome dos golpes. Eu simplesmente adorei como Drive Knight não perdeu tempo e apenas manteve um ataque implacável em direção ao monstro Nian. Da mesma forma, Nian não caiu sem alguns acertos e mostrou porque ele é do nível dragão. A capacidade de Nian de entrar no corpo das pessoas e matá-las por dentro é simplesmente assustadora, galera. Infelizmente para Nian, o Drive Knight planejou imediatamente uma contramedida para esse ataque que ele vinha utilizando. O mais surpreendente para mim em Drive Knight é essa capacidade de mudar de forma tão rapidamente. Ele rebateu Nian com bastante facilidade, trocando as formas em questão de milésimos de segundos. É muito rápida essas variações de formas de Drive. Mas o ápice veio na transformação tática ouro, que não deve ser a final ainda. Se viram o meu vídeo anterior, eu citei pelo menos aí duas evoluções desta transformação dourada. Basicamente um Saiyajin nível 3 aqui. Bom, aqui eu tenho algumas coisas para falar que vão atiçar bastante a sua mente sobre essa transformação de Drive Knight. Nian solta golpes voadores contra ele, mas o herói fica totalmente ileso devido a sua armadura reforçada e fornecida por essa transformação de ouro. Os dois se envolvem em uma breve batalha, então Nian entra mais uma vez no corpo de Drive Knight. Nian desliza por todo o seu corpo e ataca o herói de ângulos totalmente imprevisíveis. Como Nian estava prestes a liberar mais uma vez a retribuição felina no corpo do herói, Drive Knight faz uma jogada final. Ele eleva sua temperatura a um nível extremo e força o monstro a sair. Ele então segura Nian e o estrangula, utilizando depois a sua espada chamada Silver para apunhalar o monstro por trás. Drive Knight então basicamente incinera Nian com sua espada. Bom, vamos lá, algumas cenas aqui realmente me levam a começar a crer que o Drive Knight era o G5, o samurai que se aliou à associação monstro. E creio que ele fez isso apenas para que ele pudesse dar uma boa olhada no drone quebrado de Metal Knight. Exatamente, Metal se prepara para uma ameaça à espreita, como ele mesmo disse ao imperador criança. E tenho quase certeza que ele falava da organização. A sua forma de bispo parece muito reminiscente do corpo inicial do G4. A primeira forma que aparece atrás de King e o Genos acaba enfrentando. Além disso, a maneira como o Drive Knight se dividiu na sua forma bispo, quando estava sendo cortado, poderia nos mostrar aqui, por exemplo, como ele saiu daquela situação contra o samurai atômico. Se obviamente ele era realmente o G5 ali. Porque para quem se lembra, o samurai atômico cortou o G5 de todas as formas, mas ele conseguiu fugir. Temos Nian exclamando também nas cenas finais que ele era apenas um brinquedo. E isto pode confirmar que o Drive Knight não é um ciborgue, e sim um robô com uma inteligência artificial completa. E por isso talvez ele poderia aquecer o seu próprio corpo nesse nível sem se matar. Porque mesmo com sua velocidade absurda e distâncias muito curtas dentro do traje, Nian não conseguiu encontrar de forma alguma um corpo para conseguir cortar. Caso contrário, seu plano teria sido muito mais eficaz e surtir defeito. Mas se não existe um corpo, ele não achou nada. A capacidade de Nian de penetrar através de olhos, nariz, qualquer rachadura ou fenda é muito perigosa. Essa é a razão porque ele é basicamente do nível Dragão. Imagine quantos heróis da classe S podem suportar esse tipo de ataque. Muito poucos. O Mecha do Imperador criança seria basicamente inútil. A fortaleza muscular de ferro de Darkshine seria irrelevante. Basicamente, o que me vem à cabeça aqui, os únicos heróis que poderiam combater ou mesmo sobreviver a este tipo de ataque seriam Tatsumaki por conta do seu escudo. Zombieman seria bem ruim para ele na verdade, mas ele esconde armas em todo o seu corpo que ele próprio acaba atirando e utilizando. Além disso, Drive Knight como vimos aqui agora. O Flash Flash que não deixaria talvez o gato se aproximar dele. Metal Knight, o Atomic Samurai e talvez o Genos. Assim, claro, o King. O King, obviamente, derrotaria ele facilmente. Mas para qualquer outra pessoa, qualquer outro herói seria uma luta terrível. E eu até fiquei um pouquinho decepcionado com a velocidade dessa luta porque o Nian não pareceu uma ameaça real para o Drive Knight. Ele foi basicamente um monstro de ameaça demônio lutando contra o herói classe S. É bom ter uma luta rápida? Sim. E as transformações do Drive Knight também foram bem legais e duronas. Mas pareceu muito fácil para o Drive Knight esta luta. Mas eu me pergunto se Nian terá um truque aí, quem sabe, as nove vidas de um gato. Se ele está brincando agora neste momento. E se Nian realmente tem nove vidas e está vivo ainda, mas foi capturado por Drive Knight, pode levar a um ponto bem interessante. Aqui um pequeno spoiler da webcomic, mas nada sério. No porão secreto da associação de heróis, eles examinam monstros que são capturados. Ou se entrarmos na teoria de que Drive Knight tem algo escondido pela proclamação dele de espécime capturado, talvez Nian seria levado para outro lugar para testes. E eu acho esta parte mais convincente ao invés da associação de heróis. Por que? Porque literalmente a transformação ouro de Drive Knight se parece muito com Boros. Se colocar quadros lado a lado, eles até parecem a mesma pessoa. É bom ver que Boros está de volta, meio que apenas uma referência. A semelhança entre eles é muito estranha. E basicamente eu vi ali a transformação tática Boros. Por que eu estou dizendo isso? Porque não sabemos o que aconteceu com o corpo de Boros. E Drive Knight supostamente foi embora depois de falar para Genos que Metal Knight era seu inimigo. Talvez a organização tenha recuperado o cadáver de Boros e criado o conceito desta transformação a partir de pesquisas e estudos feitos. E supondo que a unidade Knight tenha laços com essa facção, esse upgrade foi feito diretamente nele. Isto pode ser também um grande ponto de virada no enredo por alguns motivos. Pense bem, Metal Knight resgatou a nave e potencialmente a organização, o cadáver de Boros. Se Drive Knight realmente também se transforma em G5 e é parte da organização como muitas pessoas suspeitam. Ele simplesmente pode ter se transforma em G5 e é parte da base da base de G5 e é parte da base de G5 e é parte da base de G5 e é parte da base de G5. E se ele pudesse invadir a rede do Metal Knight através desse drone de sua base, a organização poderia coletar todos os dados da pesquisa de tecnologia da nave de Boros. Ou seja, em 20 palavras ou menos, é bom ver Boros novamente e mantém os seus gatos longe de torradeiras. Então é isso galera, Drive Knight tem coisas bem estranhas. Essa transformação para mim é basicamente como ver Boros. Mas o que você achou? Será que realmente ele está escondendo alguma coisa? E será que a organização conseguiu recuperar o corpo de Boros? Onde foi parar os restos mortais do inimigo mais poderoso que já vimos lutar até agora? Deixa nos comentários o que você acha. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos, chama eles aqui para o canal porque é de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.